Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju e hoje eu estou aqui na Calvin Klein, no Outlet Marketplace para mostrar a vocês o que é realmente desconto em loja. E eu vou mostrar tudinho. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like e bora lá comigo. Aqui a gente já pode ver mais de 80% de desconto. Vamos lá ver. Aqui é a parte feminina e ali é a parte masculina. Vou começar por aqui. Essas bermudas estão com 80% de desconto. Sai 12 dólares. Uma bermuda da Calvin Klein. Aqui, ó, um vestido de moletom. Está sendo R$ 9,99. Tem várias cores. Aqui tem outros vestidos, ó, por R$ 12,99. Mas aqui é vestido mesmo, não é moletom. Aqui tem outros vestidos, mas é tamanho G, ó. E aqui é GG. Mas, ó, tem preto. Um amarelo. Um amarelo. Esse bege. Ó, tem assim preto. Tudo R$ 12,99. Camisão. Aqui, ó, várias camisetas. R$ 4,99. São camisetas básicas, mas R$ 4,99. Ó, os tops de 12 dólares também. Aqui, ó, tem diversos camisões. Ó. Tudo com 80% de desconto de R$ 98,00. Ó, e essas calças jeans aqui que tem jeans e tem outras cores. Tudo por R$ 9,99, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Várias calças de sarja. Várias cores. Tá saindo por R$ 18,00. Olha esses terninhos. Tão saindo por R$ 30,00. Só que só tem essa cor beijizinha. E esse casacão, ó. Tá saindo por R$ 50,00. É bem apaixonada. E essas jaquetas jeans, ó. Por R$ 21,00. Tem essa aqui, ó. Tem essa aqui, ó. Também. Porque ela é beija, ó. E ela é curtinha. Só que tem poucas unidades aqui, só. Essa aqui, ó. Olha esse casaco aqui, ó. Bem bonito. Tá saindo por R$ 25,00. Olha só. E tem também esse casaco aqui, ó. Que ele é mais leve. Que tá saindo por R$ 29,00. Tem preto e azul marinho. Ó. Esses shortinhos estão saindo por R$ 2,00. Tem muita coisa aqui. Tem uma calça de moletom por R$ 9,99. Olha só. Ó. Aqui é XL, que seria GG. Kadarara é uma numeração. Aqui é L, que seria o G. E aqui o M. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Olha essa. Olha essa jaqueta. Que coisa mais linda. Mas tem duas só. Ai, vai cair. E as duas são XXL, seria o GGG. Aqui, ó. Moletom. Da Calvin Klein, ó. Normal. Por R$ 9,99. Aqui tem mais casaco. Olha esse casaco. Marca texto. Tá com 80%, ó. R$ 198. Tem coletes. R$ 118,80. Aqui mais. Jaquetas. Ó. Aqui a parte masculina. São as bermudas masculinas. Tudo R$ 9,99. Tem jeans. Tem preta. Tem bege. Tem essa cor aqui, ó. Laranja. Há várias camisas aqui. Por 13 dólares. Esses. Essa aqui eu acho que não é. Mas as camisas são, ó. Ó. Calça de moletom masculina. R$ 9,99. Olha só. Várias cores. Vários tamanhos. Aqui, ó. Tem umas camisas jeans. Tem branca. Beige. Jeans. Tudo com 80% de... Ai. De 89,50. E aqui tem mais camisa, ó. Vamos ver. Você tem mais camisa, ó. De 89,50. Com 80%. Ó. Tem rosa. De 79,50. Ah. Mas tem assim, ó. Também. Olha essa. De 85. Branca, ó. De 75. Tudo com 80% de desconto. Nossa. Tem muita coisa nessa loja. Ó. Ó. E tem jeans também, ó. Por R$ 9,99. O problema, às vezes, é só se achar a numeração que te sirva, ó. Olha essa calça. É... É tipo jeans. Mas é bege, né? Por R$ 4,99. Ó. Calça de sarja. Com 80% de desconto. Vamos ver. Vamos ver. De 89. E tem até terno, ó. 80% de desconto. Vamos ver de quanto. 90%. Não sei, peraí. Aqui, ó. De 298. Ah. Tem vários modelos. tempos. Lembrando que, como essa loja é uma loja clearance, ela não tem troca e não tem devolução. Mas, não se esqueçam de ativar as notificações para continuar recebendo meus vídeos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.